O BNDES adotou novos critérios de financiamento para incentivar o desenvolvimento sustentável do país e melhorar as práticas entre as empresas. Os projetos que gerarem maior impacto para a sociedade terão melhores condições de financiamento qualquer que seja o setor. Investimentos em saúde, educação, meio ambiente, inovação, infraestrutura e exportação terão prioridade. O apoio a projetos sustentáveis passa, por exemplo, a ônibus e caminhões com combustíveis limpos que terão incentivo com financiamento de, no máximo, 80% em taxa de juros de longo prazo, a TJLP. Os projetos que terão o maior percentual de apoio em TJLP são projetos que terão retorno social maior do que o retorno privado. O retorno social é um impacto positivo para a sociedade maior do que o retorno privado. Vou dar um exemplo, um projeto de saneamento. O projeto de saneamento traz retornos para a sociedade, embora ele seja rentável para o investidor privado, o retorno que ele traz para a sociedade do ponto de vista ambiental, saúde, valorização mobiliária, turismo, produtividade do trabalho, produtividade da educação, crianças que não ficam mais doentes, impacto em redução de custos da saúde pública, que você reduz o número de doenças. É um projeto que claramente tem um impacto social maior do que o impacto privado. O BNDES também vai ampliar a linha de apoio ao fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda, o Progeren, que passa agora a ser oferecida de forma direta, sem intermediação de agentes financeiros. O novo Progeren Direto terá orçamento de R$ 5 bilhões, com vigência até o final de 2017. A presidente do BNDES reforça que as mudanças anunciadas têm como principal objetivo melhorar a vida do brasileiro. O que a gente quer mesmo é fazer a diferença, é ter um BNDES que desembolse muito em bons projetos, que tragam impacto para a sociedade, que tragam retornos sociais, que as pessoas entendam que o banco, ao fazer esses projetos, faz diferença.